Porque um São João de verdade deve ser assim. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber, porque, porque, por qual será, sábio entregou. Ele tomou um banho de água fresca, no lindo lago do amor, maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca, no lindo lago do amor, maravilhosamente clara a água, no lindo lago do amor. Gozacão, puxa o fole, ai meu Deus, que prazer, mole até quem é mole, vai até o sol nascer. Na dança, na festa, no sarro, no suor, a sanfora de Gozacão quer dizer forró. Gozacão, puxa o fole, ai meu Deus, que prazer, mole até quem é mole, vai até o sol nascer. Na dança, na festa, no sarro, no suor, a sanfora de Gozacão quer dizer forró. Forró, 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 forró. Mas a sanfora de Gozacão quer dizer forró. Forró, 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 forró. Mas a sanfora de Gozacão quer dizer forró. Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se espalhar. Por isso, quando chega meio do ano, eu vou correr do pro interior. Gozacão, puxa o fole, vai até o suor, vai até o suor. Doi, doi, doi. O pagode aqui vai dar no meio da canela. Prepara a goela pra beber e pra cantar. O tocador... Atenção, pessoal, vamos dançar a quadrilha? Gonzaga! Fala, Carmélia! Olha, nós juntamos outra vez, bicho! De novo, vai juntar os troços! É isso aí! Vamos a juntar os troços! O que é meu, o que é teu, será só nosso! Esse negócio de viver dessa maneira, na brincadeira, vai ficar roendo os laços! E nem cachorro quando tá com fome, qualquer coisa come, qualquer coisa come! Eu vou morrer de fome, meu amor, já me almoço, esperando qualquer dia! Mas a gente juntar os troços! A gente juntar os troços! Então, João Esteana vai ser sem polêmica! Maior sanjão do mundo vai ser Laiaxu! No meu pé de serra, do Parca da Branca! Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo Bem-vindo, ramos, forró de Gonzagão! E o forró de Gonzagão é lá no Vexu! Gonzagão, puxa o fole, ai meu Deus, que prazer! Bole até quem é mole, vai até o sol nascer Na dança, na festa, no sarro, no suor A sanfona de Gonzaga quer dizer forró! Gonzagão, puxa o fole, ai meu Deus, que prazer! Bole até quem é mole, vai até o sol nascer Na dança, na festa, no sarro, no suor A sanfona de Gonzaga quer dizer forró! Forró, 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 forró! Mas a sanfona de Gonzaga quer dizer forró! Forró, 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 forró! É que um São João de verdade deve ser assim. Sou caipira, sou tradição, danço forró, chachado e baião. Eu sou um quadrilheiro pelas noites de junho, festejando a São João. Sou caipira, sou tradição, danço forró, chachado e baião. Eu sou um quadrilheiro pelas noites de junho, festejando a São João. Divertido de chita, com laços e pita, as dão as representam no salão. E a macharada cantando, pulando e dançando, ao som do nosso eterno gozagão. Uma vez caipira, pra sempre caipira serei, serei. Não deixamos as raízes ficarem esquecidas, nós sermos campeão. Uma vez caipira, pra sempre caipira serei, serei. Divertido de chita, com retalhos e pita, sempre dançarei. Simbora, na caipira. Eita que esse São João é muito lindo. Ela vem chegando, quadrilhando, inovando, pulando a fogueira. Arrasta a perna, brincadeira, meio de junho chegou. Vou dançar na caipira, vou brincar com meu amor. Uma vez caipira, pra sempre caipira serei, serei. Não deixamos as raízes, ficar esquecida, nós sermos campeão. Uma vez caipira, pra sempre caipira serei, serei. Divertido de chita, com retalhos e pita, sempre dançarei. Divertido de chita, com retalhos e pita, sempre dançarei. Divertido de chita, com retalhos e pita, sempre dançarei. Porque um São João de verdade deve ser assim. Música